Fala aí galera do canal Gminis, tudo certinho? Belezeira? Acessem lá galera, youtube.com.br c.br gminis c É o canal de miniaturas nas escalas 1x50 e também 1x43, tá? Que vocês gostam E outra coisa, se inscrevam no canal, obrigado aos 510 inscritos no canal, muito obrigado Ative o sininho das novidades, compartilhem os vídeos E bora lá para o próximo vídeo do canal, né? E dê o like, comente também para a gente interagir aí, beleza galera? Isso aí, então moçada, aqui tem umas coisas muito legais, tá? Aqui tem alguns sonhos de colecionadores das árvores antigas aí e outras miniaturas também, beleza? Então ó, correndo, 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 vamos abrir aqui Para a gente ver o que é que nós temos aqui, ó Tem umas coisas muito legais aqui Isso aqui veio lá do Rio, tá? Tem um cara, muita gente boa lá no Rio de Janeiro Muita gente boa mesmo Ó Vamos tirar daqui as embalagens Né? Olha aqui o que é que nós temos aqui já, galera Olha que show, hein? Olha que miniatura massa Olha que coisa Olha isso aqui, galera Olha essa 35 Preta Olha que Magnífica Olha Que petardo isso aqui Olha isso Fala sério, hein? Que miniatura maravilhosa Show de bola, hein? Muito linda Linda demais Muito linda Mas não acabou não, tá? Só está começando Vou deixá-la aqui, ó A 35 Aqui olhando para vocês Vamos ver o que é que nós temos aqui Vamos ver Olha o que nós temos aqui, ó Um balzinho ar para dar LTA Certo? Olha que bacana Ó Ele abre as portas, tá? Deixa eu passar essa caixa para cá Que ela está me atrapalhando Olha isso Olha aqui Deve ter precisado de alguns ajustes aqui Ah, não está fechando normal Olha que bacaninha Acho que é a Arpa Ou deve ser Delfos Não sei Tá? Ó Se não me engano Essa LTA aqui Ela é uma transportadora de São Paulo, né? Não sei se existe ainda Tá? Ó Que massa, hein? Bacana, né? Belezeira Aqui a gente tem mais um baúzinho Deixa eu ver Só algo engano Ah, não Acho que aqui é uma Uma gaiola de gás Ah, não Grandeleirão É o grandeleirão Opa De boa Esse grandeleiro aqui, ó Ele é o par da 35 Tá? Ele é par dela Grandeleiro Arpa Ok Vai render um projetinho, né? Claro Por isso é que eu peguei Beleza? Ó Aqui Show de bola Bacana, hein? Muito bacana Gostei da lona, hein? Toma carguinha aqui Pra manter a loninha presa Né? Olha que show Olha lá, galera Que top Ó Muito massa, hein? Eu não sou muito fã de 35, não Mas Essa 35 aqui Tá belíssima Vamos ver aqui O que nós temos Na sequência Que eu já tenho mais coisa boa aqui, viu? Vamos pegar essa primeira aqui Isso que é um tank Ah, esse aqui é um GLPzão Ó Já até vi É aqui perto de casa Isso aqui Opa Pesadaço Olha isso aqui, gente Olha isso aqui Olha que topzera, galera Ó GLPzão na Wanderleia Ó Que show de bola Dá contato, ó Contato aqui Em Nimeira Na minha cidade, ó Isso aqui é uma miniatura da Harp, tá? Ó Três eixos, né? Ó Não sei se eu deixo ela três eixos Ou se eu deixo ela Na Wanderleia Porque eu tenho chassi aqui Pra fazer na Wanderleia Essa é a dúvida, tá? Comentem aí, galera O que é que vocês acham Que eu devo fazer Pézinho da carreta aqui Né? Isso aqui eu não sei o que que é Ainda bem que eu pedi Uma escadinha a mais, hein? Dá pra dar pra ver se eu comprei Ah Aqui é uma galhinha, ó Isso aqui é uma galhinha de gás, ó Isso aqui tem que ter um certo cuidado Porque ela é MDF Ó Olha que show Então isso aqui tem que ter um pouco de cuidado E paciência Opa Olha lá Puta coisa linda, hein? Nossa Não dava nada pra essa miniatura aqui, hein? Caraca, ali Gente, que bonitinha, cara Essa galhinha Olha que show de bola, cara Que show, mano Olha isso, galera Super gás brazo, ó Que galhinha Show de bola, meu Só faltar os botijões de gás, né? Eu não sei, mas acho que ela não abre aqui, não Vamos ver se abre Não, não abre Quero forçar, mas por hoje ela não abre, cara Cara, que top, hein? Isso aqui é só deixar ela mais altinha, hein? Que teteiazinha Que bonitinha Olha isso Ela é de MDF E aqui tem mais um Que é a cereja do bolo, né? Esse aqui é a cereja do bolo, galera Olha isso Gente, olha isso Olha isso aqui, galera Tranquinha de metal Só essa base aqui que eu não gostei muito Tá? Mas olha que show de bola isso aqui Cara, isso aqui é tudo zamaki, ó Olha isso, gente Que diferente Caraca, ali Quem será que fez isso aqui? O pezinho tá quebrado Não tem problema, não Isso aqui a gente troca Cara, que bonito esse tanque Muito bonito, hein? Curti, hein? Subiu um pouquinho isso aqui, ó Só essa plataforma eu achei meio grosseira Mas assim, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Mas eu gostei da miniatura, hein? Que tanque show Esse aqui é tanque de sulfúrico, eu acho Olha isso Que massa, hein? Cara, que maravilha Olha esse tanque, gente Olha isso aqui Claro, isso aqui Não tem problema Não tem problema Você quer fazer outro, né? Olha ele aqui Show de bola, hein? Que teteiazinha Acabou De quebrar o pezinho da carreta Cara, que da hora, velho Cara, que show, hein? Curti, hein? Olha Gente Deixa eu virar o ano, hein? Isso aqui eu só vou pegar quando eu virar o ano Cara, que barato Esse tanque Eu achei que ele fosse maior Quando eu vi Cara, olha isso Olha esse conjunto, gente Olha isso Cara, que show, hein? Muito massa Muito massa Muito massa Olha isso Então é isso aí, galera Youtube.com Barra C Barra GMLC Se inscrevam no canal Ative o sininho das novidades Para que vocês possam Ser informados Toda vez que tiverem Vídeos novos no canal Tá? E Compartilhe os vídeos Dê aquele like Que a gente tanto espera E Bora lá Para o próximo vídeo Do canal Valeu, galera Obrigado aos inscritos Até mais Tchau, tchau